Pessoal, muito bem-vindos à segunda parte do nosso vídeo de hoje. Vamos dar continuidade aí. Pessoal, deixa eu já pedir quem puder curtir os vídeos aí do canal, curte. Quem estiver assistindo, acompanhando bonitinho aí, não se esqueçam de mandar as atividades, de fazer tudo direitinho e tirar dúvidas comigo pelo WhatsApp. Temos ali esse canal bem interessante para que eu possa ajudar vocês. Então vamos passar rapidinho pelo modal rodoviário. Ele atende a maioria das áreas do nosso país. Só lembrando que a gente tem um certo problema com o modal rodoviário na região norte do Brasil, principalmente Amazonas, que eu, como eu já falei anteriormente, lá tem grande disponibilidade de modal hidroviário, porque tem bastante rio, são navegáveis, mas como tem que atravessar grandes extensões, nem sempre conseguimos fazer isso via modal rodoviário. Tá jóia? A gente tem a simplicidade no funcionamento, porque a via já está pronta, já está lá, diferente das estradas de ferro que foram, muitas foram desativadas por conta de interesses diversos aí, principalmente políticos. Nós temos no Brasil alta disponibilidade do modal rodoviário, infelizmente muito poluente, muito caro e o risco de roubo de carga, de acidente é bem grande. Como vantagem nós temos a distribuição porta a porta, que é aquela que pega na origem da empresa, entrega, se não no cliente final, no varejista, sem passar necessariamente por entrepostos, por portos, entre outros. e é rápido o desembaraço alfandegário, principalmente porque não são cargas extremamente grandes e normalmente contemplam apenas um tipo de produto, não apenas um produto, mas normalmente um tipo deles. Ele é rápido, funciona bem a curtas distâncias e só lembrando que deve ser visto qual o tipo do veículo que cabe na sua cidade, no seu município aí. Tá joia? Nós temos uma boa rapidez para fazer entregas pequenas e o uso de embalagem é mais simples e mais barato, pessoal. A gente consegue fazer essa embalagem de uma forma muito mais barato que no modal hidroviário, por exemplo. Tá joia? Com relação, pessoal, às desvantagens, nós temos frete elevado, como eu disse, ele é mais caro, principalmente por conta dos custos operacionais, pedágio, combustível. Há uma menor capacidade de levar volumes e cargas em comparação aos modais hidroviário e ferroviário. Esses modais têm uma grande capacidade de carga diferente do rodoviário. Nós temos o problema também de ele ser muito poluente, principalmente pela razão de levar pouca carga com relação ao que ele transporta, né? Com relação ao seu motor diesel. Jóia, pessoal? Outro problema é com relação aos congestionamentos enfrentados. Grandes cidades podem ter problemas com congestionamento e proibições de trans determinadas regiões. Nós temos, como eu disse também, o problema de roubos de veículos e de cargas. Com relação às vantagens do modal ferroviário agora, pessoal, nós temos um custo mais baixo, tornando o frete mais barato. Ele é menos poluente e também ele não apresenta problema de congestionamentos. Como foi falado anteriormente, há problemas em portos, né? A não ser que haja dificuldades na hora do transbordo dessas cargas, de passar de um modal para outro, por exemplo, do ferroviário para o marítimo para o rodoviário, normalmente não há grandes congestionamentos, grandes problemas e atrasos por aí. E nós temos a possibilidade de transportar grandes cargas. O que acontece é o problema da lentidão, né? Ele transita, em média, 50 km por hora e depois ainda vai ter que fazer o transporte com outro modal, por exemplo, com o rodoviário. Ele não tem flexibilidade, né? Não temos malha ferroviária em todo o Brasil, então, às vezes, acontece de não ter a liberação para você chegar até próximo a uma determinada localidade. E já falei em alguns vídeos atrás, pessoal, às vezes, é encontro de diferentes malhas ferroviárias com bitolas, algumas de 90 cm, em própria transporte de carga, porque ele tem um risco maior de acidente, e outras de 1,5 m. Só que aí um trem não consegue andar, né? A bitola é a distância entre as rodas, entre a roda do lado direito e o lado esquerdo do trem. E o tempo de viagem se torna irregular devido à formatação das vias. Joia, pessoal! Então, com relação ao modal ferroviário, são essas as diferenças que nós temos aí. Acontece bastante do interesse público, né? Do interesse, da iniciativa pública ser maior do que da necessidade real do povo. E aí o que acontece é que desativam-se rodovias para implementar transporte que vira, que permita mais lucros. Por exemplo, o rodoviário, que aí tem a construção de rodovias e tudo mais. As estradas de ferro, elas têm uma durabilidade e uma necessidade de manutenção bem menor do que o modal rodoviário, por exemplo. Então, a gente precisa ficar bem atento a isso daí para que a gente evite outros custos, outros problemas e demais necessidades com relação ao nosso transporte. Sempre que possível, eu acho que quando a gente está falando de ISO 14000, de buscar alternativas sustentáveis, sempre é interessante a gente trabalhar com o modal que polua menos. Então, se há a possibilidade de a gente se utilizar da cabotagem, aquele transporte, por exemplo, no litoral, que o transporte é marítimo, costeiro, que vem entre os portos, já vai ter essa redução de poluição. Um custo menor, embora, se não for um produto perecível, porque vai aumentar o tempo do produto chegar até o seu cliente. Se não tiver essa necessidade, se não houver esse risco da perecibilidade, tranquilo, acho que é possível utilizar. Tanto com relação ao custo, tanto com relação à carga de poluição emitida. empresas verdes estão ganhando, verde no sentido de menos poluente, mais amiga do meio ambiente. Estão ganhando bastante clientes por já permitir que a consciência ambiental que está existindo no nosso povo ultimamente se torne mais o padrão das empresas e dos clientes. Então, é uma forma não apenas de economia de recursos naturais, economia de dinheiro. Levem essa mentalidade sempre para a empresa que vocês vão trabalhar, pessoal. Não é apenas uma mentalidade interna de redução de gastos ambientais, de economia financeira, mas sim uma maneira de se atrair novos clientes, de ter uma forma maior de se destacar frente à grande concorrência que existe por aí. E atualmente, com essa crise que está surgindo aí, acaba que é necessário a gente se destacar de alguma forma, tá joia? Então, pensem nisso, levem essa consciência para a empresa que vocês estão trabalhando. Minha intenção não é simplesmente que vocês sejam o pessoal da logística cru, né? Aquele pessoal que já tem uma consciência mais ampla que verifique realmente como que pode ter esse poder transformador. Certo, pessoal? Então, é isso. Segunda parte do nosso questionário na nossa terceira parte do vídeo. Valeu, galera. Muito obrigado. Um abração.